Não sei de nada, meto minha bronca, eu sou criminoso Preto de gueto, moleque escroto, pescoço pesa um quilo de ouro Ando fazendo dinheiro tão novo, muito dinheiro, dinheiro de preto Ando negro, falo negro de negro, talvez seja porque eu seja um Só existe poucos preto de gueto, tira o niga da boca, comédia Para de copiar, gringo, comédia Já andei em todos os becos do Rio e nunca vi seu som tocar na favela Estário racista, não entende a revolta, olha meu olho, você vê a dor Três da manhã, eu escuto o rajadão, nasci e sobrevivi sem amor Ela já brota, se envolve com os pretos, ela já brota, quer sentar pros pretos Se acostuma a abrir um jovem negro, você perdeu o seu lugar por preto Todas a block tocada no coach, minha arma me faz melhor que ninguém Com 15 anos eu vi meu primo morto na porta do caixa com duas reféns Ela me olha e vira piscina, sabe que minha tropa é muito rica Feito essa grana, graças a Deus, mato e morro por quem é dos meus Eu não ligo se tu é pioneiro, nego tu sabe eu só quero dinheiro Na próxima te dou um pouco de flow, pra ver se tu aprende a rima direito Ela já brota, se envolve com os pretos, ela já brota, quer sentar pros pretos Se acostuma a abrir um jovem negro, você perdeu o seu lugar por preto Rap é esse que não sabe escrever, mas cria da risada da sua cara Rap é rio, já tocou lei na teta, dá um like e fez isso no quintal de casa Anestesia no ar, dou com nota, azul virou minha cor favorita Vi dinheiro e mudei minha vida, mas confesso não gostar da p*** Minha moral reflete humildade, pelo olhar eu sei quem é de verdade No CPX, esperança perdida no porte da cá, tem um menor de idade Olha pro Dery fazendo dinheiro, olha pro fraco ganhando dinheiro Olha pro Binho contando essas notas, olha o Orochi, o moleque é preto Ela já brota, se envolve com os pretos, ela já brota, quer sentar pros pretos Se acostuma a abrir um jovem negro, você perdeu o seu lugar por preto Ela já brota, se envolve com os pretos, ela já brota, quer sentar pros pretos Se acostuma a abrir um jovem negro, você perdeu o seu lugar por preto É claro que você perdeu o seu lugar por preto